Pessoal, eu sei que muitos de vocês têm me cobrado pra caramba os vídeos da Ana. Pessoas que já acompanham a gente há algum tempo viram que no começo do ano passado, de 2018, nós estávamos fazendo uma Eurotrip, ou seja, eu saí em viagem por três meses visitando todos os países que têm intercâmbio. Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, Malta. Documentando tudo, estava muito legal e de repente parou. E aí eu vou explicar pra vocês o que aconteceu e como nós iremos continuar, tá certo? Aqui ó, está tudo nesse meu amiguinho aqui. E eu vou explicar o que aconteceu. Hoje nós usamos um equipamento que nós filmamos muitas coisas em 4K. E são arquivos muito pesados, que a gente não consegue armazenar no laptop. Então nós temos que armazenar tudo no HD externo. E o que aconteceu? Quando nós estávamos na Eurotrip no ano passado, em Manchester, exatamente em Manchester, na Inglaterra, esse HDzinho aqui foi corrompido, ou seja, ele teve algum problema, algum vírus, alguma coisa que eu não conseguia acessar mais ele. E aí eu levei até um técnico lá em Manchester mesmo. E o técnico falou que ia demorar alguns dias, porque ele estava com uma porção de trabalho e eu era o único que atendia esse serviço. Bom, deixei lá. E quando ele terminou o serviço, eu já estava de volta no Brasil. Então eles tiveram que me mandar esse HD para o Brasil. E pasmem, ele ficou 7 meses bloqueado na alfândega. A alfândega que queria me cobrar uma taxa de que eu já tinha pago todos os impostos de um produto exportado, porque, mesmo porque esse negócio já tem uns 5 anos que eu viajo com ele para o mundo inteiro, já tinha ido para todos os lugares e com todas as taxas pagas, eles queriam que eu, inclusive para o Brasil, e eles queriam que eu pagasse mais uma vez a exportação disso aqui. E aí foi muita briga, eu me recusei, demorou um pouquinho, mas aí beleza, liberaram. Eu já não estava mais no Brasil mais uma vez, foi para a casa do meu sogro e ele enviou aqui para mim, onde nós estamos, em Portugal. E aí, para variar, a cultura meio parecida, ficou preso na alfândega daqui por mais 2 meses e agora finalmente foi liberado. As coisas têm sido super corridas aqui para a gente, nós somos uma equipe pequena. Para quem pergunta do diário de intercâmbio com a Ana, foi um projeto de contrato que nós fizemos com o Mikael e a Ana do canal Casal Longe de Casa. E eles ficaram por 6 meses conosco fazendo o intercâmbio, o sanduíche. O Mikael, que é um grande produtor de cinema, e ele foi filmando e documentando tudo, mas a partir do momento que terminava a série, ele enviaria os arquivos para mim, também para eu continuar as edições. Tanto que o último vídeo do diário de intercâmbio foi o Cauê que editou. Espero que vocês tenham gostado. Mas, ultimamente, como eu falei, está tudo muito corrido. A Android está aparecendo para outros países do mundo. Então, instituições do Canadá, da África do Sul, da França, da Espanha, estão entrando em contato conosco para fazer parceria. Então, nós estamos fazendo todo um projeto de expansão. E isso tem tomado bastante tempo e por isso que eu também não consigo editar. Mas, vou prometer para vocês aqui, que pelo menos uma vez na semana, não garantindo que toda semana, mas pelo menos uma vez na semana, uma vez a cada 10 dias, nós vamos postar um vídeo do diário de intercâmbio ou um vídeo da Eurotrip. Não consigo garantir o dia exato da semana, por isso que é importante que vocês verifiquem se o sininho está ativado para você ser notificado quando o vídeo for ao ar. Tá certo, gente? E é isso. Uma outra novidade que eu gostaria de contar a vocês é que nós, a partir da semana que vem, também passaremos a produzir conteúdos exclusivos, coisas que nós tínhamos guardado para os alunos, para o pessoal que entrava em contato conosco, de todo o processo de adaptação. Para quem não sabe, a Angel Intercâmbio, há uns 4 anos atrás, foi uma das pioneiras, digamos assim, a investir em suporte presencial ao aluno no destino onde ele estava estudando, no caso, na Irlanda. Então nós tínhamos uma pessoa que levava para conhecer na cidade, mostrava os pontos essenciais para a sua adaptação, por exemplo, supermercado, olha, compra aqui que é mais barato, isso lá que é mais em conta, você vai tirar visto aqui, o seu banco vai ser esse, a escola aqui, o lugar mais legal para visitar é lá. Fora isso, também tinha toda a parte burocrática de tirar visto, abrir conta em banco, tudo isso nós vamos colocar em vídeos para vocês, inclusive nós vamos dar as melhores dicas sobre como conseguir um trabalho no exterior, tá? Foi um projeto que nós desenvolvemos, demorou uns anos, né, para chegar no que a gente chama de ideal, que é o nosso workshop sobre trabalho no exterior. Nós guardávamos como segredo, mas o que acontece? E às vezes, mesmo a gente pedindo para não compartilhar esse material, os nossos próprios alunos vão lá, na boa da intenção, mostram para uma pessoa que ele confia e essa pessoa mostra para outra. Enfim, hoje todas as agências estão fazendo o mesmo tipo de trabalho, então eu acho que seria muito mais interessante nós passarmos a informação adiante em vez de ficar guardando para a gente, sendo que todo mundo já... já não é mais segredo para ninguém, tá certo, gente? Então, é isso, eu queria só deixar esse recadinho para vocês, então a partir da semana que vem, fiquem ligados aqui no canal que vai ter vídeo legal para rolar. Um abraço, enjoy life, live your dream, cheers! E aí E aí E aí E aí